Lodi? Ô Lodi! Ô Lodi! Ô Lodi! Ô Lodi! Ô Lodi! Ô, espera, espera um pouco. Tá? Oi, nega. Tás boazinha, sagrada. Tô bom. Ó, estimada, vou ser sincera contigo, tá? Atravessei essa cidade num cagalhasse de sol que tá pra vim aqui subir esse morro te cobrar 15 conto do rolon que eu te vendi. Não me pagasse ainda, mulher? É, tá feio pra tua cara? Eu não te paguei. Não pagasse? Ah, isso era um rolon que eu comprei pro Rami. Isso, rolonzinho da Natura. Meu, isso, Odete, eu esqueci. Escuta, eu tinha esse dinheiro pra te pagar, mas... Não, mas é que, escuta, passou a Kombi do padeiro, eu tinha que comprar a chineca das meninas. Não posso deixar Juliana, Mariana, Tatiana, Luciana sem chineca? Sim, Lodi, mas não pode sair do meu bolso também, entende? Não, mas escuta, tu sabe que eu vendo ovo, né? E eu tinha os ovos, eu ia te pagar, eu ia vender ovo, mas... Aí, outro dia, quando eu fui pegar os ovos, tinha um Eidexa, e esse lagarto comeu todos os ovos. Meu, eu fiquei louca quando eu vi, eu chamei... Oh, Hans, lixeiro do Rami, que tu não soube que pode pegar, corre, lixeiro! E, então, ele demorou a Eidexa comer todos os ovos, por isso eu não te paguei ainda. Pois é, mas eu preciso receber de algum jeito, entende? Esse Lodi, eu tenho que pagar meus... meu superior? Não, mas espera, espera, espera. Tá. Meu Deus do céu. Escuta, eu posso te pagar com uma choca? Oh, Lodi, o que que eu vou fazer com a galinha dentro de casa, vai enxergar meu terreno de titica? Não, não, isso é tão querido, quase nem caga. Isso, isso tá... tu pode fazer, isso dá ovo, pode fazer carne, tem até pena, tu pode fazer travesseiro. Meu Deus, Lodi, que travesseiro. Não, leva, leva essa choca. Oh, nene, tchau. Tu se comporta lá na deta e tu não vai comer todas as tainhas dela. Desculpa, meu bom Jesus de quarto. Não, 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 ó. Oh, mas escuta, isso é a minha melhor choca, isso eu posso pegar mais três Rolonges. Ah, Tastola, é, três Rolonges, sai dez reais, compra um peito de frango mercadoria. Nunca! Oh, pega... Mas eu vou levar. Oh, nene, tchau. É... Escuta. Oh, tu tem aquele axé assim, o Hans gosta que faz... Não, esse é... não é Natura, sujeira, é outra marca. Só é Natura? É só Natura. Ah, então pode ser. Ah, eu já peguei amor nela. Ah, então ela é... Catelyn, que tu acha? Ah, ela pode ser Catelyn. É, Catelyn, que tu botava nele, mas é meio cafona. Escuta, tu vai embora assim, de a pé? Eu vou de a pé, né, fazer o quê? Não, não, espera. Oh, Hans! Lixeiro, pô, tu rava que quis um soncapot, leva a deliviar na deta de fogo lá embora. Ah, sim, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Vamos, Hans! Vem, Hans! Tu rava que te faltinhas! Ah, é, 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 é! No, não... Sao, Dan! Sao, Daddy!